Dá água aqui, filha. Valentina! Não, deixa eu me aguardar. Você quer brincar com a água? Não, não quer brincar, não quer brincar. Não vai falar, não quer brincar. Não, não quer brincar. Vai dormir. Vai dormir. Já viu o dente dela que tá vindo comigo? É o dente. É o dente? Deixa eu ver aqui. Vai dormir, Valentina. Vai dormir, Valentina. Vai dormir, Valentina. Não tá na hora de brincar não, Valentina. Não tá na hora de brincar não, Valentina. Ai, tu me morde. Tá na hora de dormir, garota. Tá na hora de dormir, garota. Vai dormir, garota. Vai cair, filha. Tá agitada. Ela não quer dormir agora. Não quer dormir agora, não é bem? Levanta. Não. Garota. Queira yunga. Queira. 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 E aí